Eu confesso uma coisa para cada um de vocês. Essa foi com certeza a decisão mais difícil que eu já tive na minha vida. Não por medo, porque eu não tenho ódio e nem medo. Se tem alguém existente nessa terra aqui, particularmente nessa Paraíba, que acha que esse mago aqui vai ter medo de alguma coisa na vida, pode tirar o cavalo da peste. Eu sei por onde caminhei, minha vida inteira. Não é na política, não é na minha vida inteira. Eu sei o que é que eu construí. Eu sei qual é o meu patrimônio moral. E isso eu posso falar de patrimônio moral. Os hipócritas de lá, aqueles que estão dentro daquela aliança do ódio, que pegam setores de tudo que é lado. Se uniram os partidos, o que existe mais atrasado na política, se uniram com a traição vergonhosa de gente que não tem vergonha na cara para poder se assumir enquanto cidadão, enquanto pessoa. São desqualificados. São desqualificados. E esses se uniram a setores de um órgão que tinham que nos garantir. Tinham que nos garantir direitos fundamentais das pessoas. Tinham que zelar por tudo aquilo que é mais sagrado, que é um rito, é um rito, que precisa existir em qualquer tipo de investigação. E fizeram isso por uma razão muito simples. Porque eles sabiam, como sabem, que no voto eles não iriam nos derrotar. É um orgulho, sinceramente, para mim, passar por tudo isso que eu passei. Em que estou passando e em que passarei. É um orgulho. Repito, eu sei da minha caminhada. Uma pessoa tem essa identidade. E eu tenho essa identidade com essa cidade. E nós temos. Porque ninguém mais os fez do que nós dentro dessa cidade. Bem, nós tínhamos isso. E quando eu olhei para esses candidatos, eu disse, eu não vou conseguir dormir. Eu passei o dia todo angustiado. Todo angustiado. Pensava nos nossos candidatos e candidatas a vereadores, de vereadoras, pensava nessa cidade. Vi uma história toda passando pela minha cabeça. Das coisas maravilhosas que nós conseguimos produzir. Dos aperreios que nós tivemos ao longo dessa caminhada toda. Das noites perdidas de sono. Das injustiças. Quando eu olhei para isso, e vi que a gente... Que todos os esforços que eu tinha tido para construir em torno de algum companheiro uma política de aliança que pudesse fomentar isso, eu percebi que eu teria que fazer esse gesto por essa cidade em que eu tenho um profundo respeito. E com essa cidade que eu me identifico mais do que com qualquer uma outra. Essa é a... E quando eu somei isso hoje, eu digo, se quiseram me intimidar, vão ter Ricardo Portinho como candidato a prefeito aqui dentro dessa cidade. Uma alternativa que vai ter a capacidade de reanimar essa cidade. De respeitar o dinheiro público. De dar a condição de fazer muito mais com aquilo que a prefeitura tem.